Galera, antes de começar o vídeo só queria lembrar vocês de vir aqui na loja de itens pra me apoiar Então por favor, se você quer me apoiar na loja, se você apoia aqui os meus vídeos Vem aqui na loja de itens e põe meu código que é fake Clique em aceitar, que você já vai tá me ajudando muito, beleza? E caso vocês usem meu código, não esquece de me mandar no meu Twitter ou no meu Insta Que eu vou tá te seguindo, conversando com você, dando like, repostando Enfim, me ajuda demais se você me apoiar E eu sempre sigo e converso com a galera que tá me apoiando na loja, beleza? Eu vou deixar aí na descrição também o meu Discord, que uma vez por mês eu vou tentar fazer um sorteiozinho de skin lá pra quem é apoiador Então caso você me apoia e curta os vídeos aqui do canal Ou caso você só queira entrar no Discord mesmo pra participar dos sorteios, o link tá aí na descrição Se você me apoiar vai ser uma grande ajuda pra cada vez mais eu poder fazer sorteio Então não esquece, me apoia aí e entra no Discord E agora sim, bora pro vídeo Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake Bom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje basicamente eu tô aqui pra trazer como os pro players treinam suas miras E se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, já vai deixando o like aí embaixo E esse vídeo eu tô fazendo num estilo um pouco diferente Vídeo passado eu fiz de um jeito, esse vídeo aqui eu tô fazendo de outro E esse vídeo basicamente é no estilo do Nade, do Jerrion, dessa galera aí que comenta sobre algum jogo em específico E deixa uma gameplay de fundo, beleza? Então eu não tô copiando necessariamente o Jerrion, tá? Esse já é um estilo de vídeo que já tinha antes do próprio Jerrion chegar no YouTube Então eu espero que vocês entendam e não digam que eu tô copiando Só porque o cara faz Fortnite e eu também vou fazer Fortnite, beleza? Enfim, como eu disse, hoje eu tô aqui pra passar pra vocês como os pro players treinam suas miras E basicamente eu vou tá usando o Clicks como exemplo Porque eu não vejo mais muito pro player treinando a mira em live E como eu só tenho esse recurso pra tirar os clips, fica um pouco difícil, tá ligado? Por exemplo, o Tifuinho ainda fala que treina o Kovacs O Blackouts, por exemplo, fala que tá treinando no Aengod Ele postou aí no Twitter, se eu não me engano Mas não tem como eu tirar clip deles porque basicamente eles treinam off-stream Eles treinam com a live fechada Então eu vou tá usando o Clicks Até porque todos os treinos do Clicks são no próprio Fortnite Não envolve jogos externos pra treinar Então eu acho que é o melhor aí pra maioria de vocês Tendo em vista que vocês eu acho que não querem entrar nesse vídeo sabendo Que tem que comprar um programa novo, tá ligado? Pra treinar sua mira Então hoje eu vou tá passando três mapinhas aí que eu vi na live do Clicks Que ele tava usando Esses mapas já são conhecidos Um deles, inclusive, o Mongral, ficou bastante popular com ele Quer dizer, o Mongral deixou o mapa bastante popular no caso, né? Que é aquele mapa do zumbizinho, que é o Skavok Alguma coisa assim é o nome desse mapa E ele vai ser o primeiro que eu vou mostrar pra vocês, beleza? E antes de mais nada eu só queria falar pra vocês Que se vocês quiserem eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo Esse vídeo aqui é só em específico sobre a mira Porque muita gente me pede pra trazer vídeo de dicas de mira Já que os vídeos mais populares do meu canal de Fortnite São relacionados a como treinar a mira Então, se vocês quiserem eu posso fazer uma parte 2 Que não vai envolver mira, mas vai envolver por exemplo Build, como que os caras treinam build Por que que os caras são tão bons construindo Por que que os caras são tão bons editando E o jeito que eles treinam, beleza? Então se você quiser uma parte 2 aí Deixa o like aí embaixo e comenta a parte 2, ok? Então sem mais enrolação Vamos ver aí o cliques no primeiro mapa Que eu quero mostrar pra vocês Que é o Skavok Que é o mapa que eu já falei aí Que basicamente ele é um mapa só pra treinar a mira Tem alguns outros treininhos nele Mas eu não aconselho muito E também eu não vejo muito pro player usando os outros treininhos dele Mas basicamente esse mapa aí Ele tem várias coisas dentro dele Tem vários estilos de treino E eu vou estar mostrando pra vocês aí Eu mesmo, eu vou entrar aí no criativo E vou estar mostrando pra vocês Mas antes, como vocês já estão vendo aí na tela Vou estar deixando o cliques aí Mostrar como que ele treina E basicamente é isso, mano Ele entra nesse mapa Ele não passa muito tempo Como eu já disse, o cliques Ele não precisa treinar a mira Ele só aquece a mira dele Então não necessariamente ele quer melhorar a mira Mas ele tá só dando aquela aquecidinha básica, tá ligado? Antes de começar a jogar de verdade Então, ele não passa muito tempo nesse mapa Pra falar bem a verdade Ele passa 15 minutos treinando a mira ao todo E ele varia entre 3 mapas, tá ligado? Que é os mapas que eu vou passar pra vocês aqui hoje E primeiro eu vou mostrar aí o scavok Vou entrar agora no criativo Vou estar mostrando o mapinha inteiro pra vocês Então, bora lá pro nosso criativada Primeiro de tudo eu vou estar colocando aqui o scavok A Entrainer aqui, né? No criativo pra gente entrar Lembrando que o código vai estar aí na descrição Código de todos os mapas que eu for mostrar nesse vídeo, beleza? E como vocês viram aí nos clipes que eu deixei do cliques Basicamente ele só treina duas coisas nesse mapa, mano Esse mapa tem várias abas aqui de várias coisas pra você treinar Esse Practice Curse eu não recomendo muito pra vocês Porque eu acho que tem mapas melhores pra isso Esse mapa de Flickshot barra Tracking Eu acho legal esses três mapas que tem aqui Eu só não vejo a galera focando tanto em treinar ali, tá ligado? Mas eu vou mostrar pra vocês também Porque eu acho que pode ser útil pra alguns de vocês Basicamente, essa aba aqui desses mapas Vai treinar o seu Flickshot e a sua Tracking, tá ligado? Você ficar marcando em um ponto específico, tá ligado? Então essa parte aqui é basicamente pra você treinar seus Flickshot Pra você treinar a sua mira, tipo, colocando ela em outro lugar E começando a atirar, tá ligado? Tem aqui também os treinos de Flickshot nessa mesma aba, né? Pra você treinar seu Flick aí com 12, por exemplo Mas eu não vejo a galera focando tanto aqui nessa parte de Flickshot e Tracking Eu vejo a galera focando mais nesses dois aqui Os Tail Friends e o Tracking normal aqui, né? Basicamente aqui o vertical e horizontal é aquele zumbizinho Que eu tava mostrando ali nos clipes do Clicks, né? Que o zumbizinho vai passando Você tem que tentar acompanhar ele com a sua mira Enquanto você tenta dar dano nele E eu troquei minha sensibilidade recentemente, tá? Então desculpa se eu tiver muito ruim Aqui tem vários estilos de treino Eu vou deixar vocês virem aqui e olharem o resto que tem Mas vocês viram aí já em alguns clipes 2 ou 3 aqui que ele usou Essa daqui é a parte que eu falei que o Mongral ficou popular por esse mapa Era nessa parte aqui Onde basicamente vai passar um zumbizinho aqui Você tem que tentar segurar a mira nele Mas eu acho muito, muito, muito lento essa parte do mapa Então eu não costumo treinar A maioria dos Pro Players hoje em dia também não treina mais Tem mapa melhor pra isso E vai ser o último mapa que eu vou mostrar Que é basicamente a mesma coisa Só que de um jeitinho diferente Mas não é o ideal treinar nesse mapa aqui, beleza? E a parte do Tail Friends era aquela parte que ele tava ali só Tentando acertar esses alvos aqui, né, mano? O mais rápido possível E bom, basicamente é isso então esse mapa E como eu disse, eu só aconselho esses dois treinos aqui pra vocês, né, mano? O Tail Friends e o Tracking Até esse de Flickshot, beleza? Mas como eu disse, tem mapas melhores pra treinar, ok? E beleza, galera? Agora vamos pro segundo mapa E lembra que eu falei pra vocês que basicamente tem dois treininhos ali Tem dois estilos de treino no scavok que nenhum Pro Player faz? Que é muito raro dos Pro Players fazer? Então, basicamente eles suprem esse estilo de treino Treinando em outros mapas E um desses mapas é o mapa do Raider Esse mapa que tá passando aí na tela que o Clicks tá treinando agora Que é um mapa muito simples No nome do mapa já diz tudo É 15 minutos de aquecimento 50 minutes warm up E é um mapa muito de boa, é um mapa muito tranquilo Basicamente ali é um mapa de edição, né? Você vai fazer um percurso editando as paredes As escadas e o que tiver ali pela frente E basicamente no meio do percurso Você vai acabar encontrando um target, um alvo Que é pra simular um inimigo Então esse mapa treina muito tempo de resposta Treina também a sua reação rápida, tá ligado? De você puxar a 12 na mão Pra acertar o inimigo enquanto tá editando, tá ligado? Então eu achei esse mapa sensacional Vou tá mostrando um pouquinho melhor ele aí Não tem muito o que falar desse mapa Mas de qualquer jeito eu vou tá entrando aí E mostrando pra vocês O Clicks também não passou muito tempo nesse mapa Durante os clipes das lives que eu consegui achar Porque logo que ele começou a entrar nesse mapa e jogar Um amigo dele acabou chamando ele E eu não consegui encontrar ele jogando por muito tempo nesse mapa Mas enfim, agora vamos pro criativo lá Que eu vou mostrar pra vocês certinho esse mapa E bora lá então E bom galera, não tem muito o que mostrar esse mapa Como eu falei aí, né? Porque é basicamente o que vocês viram no vídeo Aqui você coloca o timer pra funcionar Pega uma arma E vai completando o edit curse aqui Até que chega uma hora Que vai aparecer Um... como é que é? Um alvo aí pra você atirar, né mano? Eu tô bem ruim na edit Mas enfim, aqui já apareceu o primeiro alvo E você continua aqui editando, tá ligado? Não tem muito um jeito específico de editar aqui De fazer o edit curse Então você pode fazer do jeito que você quiser aí Do jeito que você preferir Mas basicamente É mais pra você treinar O seu tempo de resposta Atirando enquanto edita, né? Esse mapa também é bom Porque ele não é muito grande E ele não é muito aqueles mapas de consistência Então você não cansa fazendo, tá ligado? Sempre tem algumas paradas diferentes Não é sempre a mesma coisa E eu prefiro mapa assim Do que mapa Que você fica só fazendo um estilo de edit, tá ligado? Enfim, acho que basicamente é isso Então galera E agora vamos passar aí pro último mapa E bora lá E por último, mas não menos importante Muito pelo contrário Eu acho que até é um dos mais importantes mapas O Ain Duel, mano Basicamente esse mapa É um mapa novo até aí, né? Consideravelmente novo Que é esse mapa aí Onde eu tô mostrando Que você basicamente tem que cair dentro de uma box Junto com o seu inimigo E tentar o máximo de tempo Ficar atirando nele Acertando headshot Acertando o máximo de tiro que você conseguir Porque só um lá vai sair vivo Então a ideia basicamente É treinar aquelas situações Onde um cara cai dentro da sua box Ou você acaba invadindo uma box E eu sei que tem muita gente Que pina muito tiro dentro de box Porque eu até pino as vezes também Mas mano Tem os caras que é absurdo, tá ligado? Os caras entram na box do cara O cara entra em pânico Então esse mapa é muito, muito bom Porque você realmente treina Uma situação de jogo Que realmente acontece bastante Depois que tirar as traps O WK e entrar em box É uma parada normal, tá ligado? Então esse mapa realmente Dá uma ajuda absurda pra você aí Que não tem o costume De conseguir matar o cara dentro da sua box, tá ligado? Só que o único detalhe desse mapa É que precisa de um amigo, né? Coisa que tá difícil hoje em dia Então eu só vou mostrar o mapa pra vocês Eu não vou conseguir jogar Mas enfim, vamos lá então Vou mostrar o mapa pra vocês O Clix acabou jogando com o amigo dele Teve até uma hora que ele pegou o controle Pra zoar Mas é realmente bem legal esse mapa É realmente bem importante você treinar Porque além de você treinar Acertar os tiros Você começa depois de um tempo A focar em acertar mais headshot Do que tiro normal E isso cada vez mais Vai se tornando um costume Você querer acertar headshot Você ter o costume de mirar só na cabeça Então isso realmente vai te ajudar Eu garanto que se você treinar um pouquinho 5, 10, 20 minutinhos ali Com o seu amigo Eu tenho certeza que vocês vão sair dali Tinindo pra qualquer cara Que entrar na box de vocês Vocês estourarem Então vamos pro criativo Vou mostrar o mapa pra vocês Esse mapa é muito legal Eu juro Então me acompanha Vem comigo, vem comigo E beleza galera Como eu disse Eu não vou tá conseguindo jogar esse mapa Porque é preciso de um amigo E eu sou uma pessoa que não tem amigos Mas basicamente É só você vir aqui Escolher uma arma aqui Junto com o seu companheiro né E depois vir aqui Num desses dois aqui Desses dois entradinhos aqui Aqui é a box sem o cone embaixo né Então como você pode ver Ali tá faltando um cone É só você fazer aqui um chãozinho Editar pra você e seu amigo cair E aí quando vocês encostar no chão Vocês começam a atirar Beleza E basicamente o outro lado É exatamente a mesma coisa Só que com o cone né Não tem muito o que falar desse mapa Mas enfim Como eu disse É um dos mapas Que eu acho que é um dos mais úteis Aí pra vocês Beleza Enfim galera Já vou terminar o vídeo aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou E quer mais vídeos desse tipo Não esquece de deixar o like aí embaixo Que é muito importante Beleza É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Não esquece de me apoiar na loja Beleza E comentar aí se vocês querem A parte 2 desse vídeo Só que dessa vez Focando aí mais em edit Em build E o que todos os pro players Sem exceções Fazem pra serem pro players Beleza Então é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau